O que é de fim de semana? Oi Álvaro, tudo bem? O que? Queres ir de fim de semana e não sabes o que é que haste de fazer com o Gil Vicente Estoril? O Gil Vicente joga muito, ainda há dias escrevi isso, quando eles foram empatar ao Dragão com o Porto. O Estoril parece em quebra, mas olha, nunca fiam, não é? Queres números nisso? Assim de cabeça, o Gil Vicente ganhou três dos últimos cinco jogos em casa, só o Sporting é que foi lá ganhar neste bocadinho. E o Estoril as cinco últimas vezes que foi jogar fora perdeu quatro. Só conseguiu empatar no Marítimo 0 a 0, foi um jogo horrível. Este jogo é a última oportunidade do Estoril apertar o Gil Vicente na luta pela Europa, mas já está a 11 pontos, já é uma distância grande. E se calhar o 6º lugar vai dar também qualificação europeia. Estás preocupado é com os golos? Ah, que caraças, pá. Então, olha, nos últimos 10 jogos do Gil Vicente, assim de cabeça, 8 tiveram mais de golo e meio e 5 tiveram mais de 2 golos e meio. Esse empate de 0 a 0 no Marítimo, o Estoril tem sido tramado a defender. Olha que só nos últimos 2 jogos o Dani foi buscar a bola 6 vezes. É pá, olha, faz como quiseres. Por mim, olha, fica a dica.